Sou o melhor sonhado que sempre sonhou e hoje veio, aqui está Sempre agradeço a minha coroa e meu senhor por abençoar Sempre na minha visão eu dando um trapo, sabia que o dia vai chegar Se hoje em dia nós tamo podendo e nós vai lá e vai comprar Se hoje em dia nós tamo podendo e nós vai lá e vai comprar Invade a agência da tagressa E com o Abuxo dá dois escapes Invade a agência da tagressa E com o Abuxo dá dois escapes Invade a agência da tagressa E com o Abuxo dá dois escapes E a�... Aqui do outro lado Sou o melhor suado que sempre sonhou e hoje veio aqui estar Sempre agradeço a minha coroa e meu senhor por abençoar Sempre na minha visão eu dando um trampo, sabia que o dia ia chegar Se hoje em dia nós tamo podendo e nós vai lá e vai comprar Se hoje em dia nós tamo podendo e nós vai lá e vai comprar Invade a agência da Tiger e sai com a bruxa e dá dois escape Invade a agência da Tiger e sai com a bruxa e dá dois escape Invade a agência da Tiger e sai com a bruxa e dá dois escape E aí